Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, gostaria de apresentar para vocês a interessante pesquisa que ficou conhecida internacionalmente como o grande experimento de ficarmos em pé e também os benefícios que o simples hábito de nos mantermos eretos pode trazer, sobretudo, para a redução de doenças cardíacas, do diabetes e para o emagrecimento. Fato é que, recentemente, a emissora de TV, BBC, com sede no Reino Unido e cientistas da Universidade de Chester, juntaram-se para realizar uma curiosa investigação a fim de tentar compreender as possíveis vantagens de ficarmos em pé por um período aproximado de 3 a 4 horas por dia. Como premissa para esse estudo proposto, os pesquisadores partiram de um questionamento bastante frequente. Será que podemos nos tornar mais saudáveis ficando em pé durante algumas horas por dia? Colocando essa afirmação à prova, o Dr. John Buckley e sua equipe idealizaram e realizaram o seguinte experimento, com a autorização de alguns voluntários em um escritório repleto de pessoas, eles removeram todas as cadeiras, fazendo com que os colaboradores trabalhassem em pé por pelo menos 3 horas ao dia, durante uma semana, monitorando-os com um contador de passos, um monitor de frequência cardíaca e um medidor de glicose. Posteriormente, os índices coletados foram comparados entre os períodos em que esses trabalhadores permaneceram mais sentados e os dias em que consensualmente tiveram que ficar sem suas cadeiras, mantendo-se em pé por no mínimo 3 horas. A avaliação dos resultados revelou, contudo, mudanças fisiológicas extremamente significativas e impactantes para o organismo. Os sujeitos dessa pesquisa, nos dias em que mantiveram-se em pé, obtiveram picos glicêmicos muito menores, eliminando o açúcar presente na corrente sanguínea de maneira muito mais rápida. Além disso, a frequência cardíaca neste grupo aumentou cerca de 10 batimentos a mais por minuto, o que em outras palavras, seria o equivalente ao consumo de 50 calorias a mais por hora, representando, ao longo de um ano, por exemplo, uma possível redução de incríveis 4 kg do peso corporal. Segundo esses pesquisadores, o hábito de simplesmente ficarmos em pé por cerca de 3 horas ou um pouco mais por dia, representaria em um ano o equivalente a termos participado de 10 maratonas. Já imaginou? Portanto, a mensagem para todos nós é bastante clara e objetiva. Mantenha-se em pé um pouco mais durante o seu dia, enquanto estiver trabalhando, no trajeto de volta para casa, ouvindo música ou assistindo TV. Não importa, fique em pé por mais tempo. Esta prática fácil e democrática, sobretudo, pode fazer uma enorme diferença na sua saúde e qualidade de vida. E você, já imaginava que ficar em pé fazia tão bem assim para a sua saúde? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!